Mistéria, um reino repleto de tradições. Atrás de um véu de névoa existe o mundo oculto, escondido entre as cadeias montanhosas de mistéria. Árvores vibrantes erguem-se dos penhascos íngremes, pássaros voando pelos desfiladeiros, peixes prateados serpenteando pelos rios. O sol atravessa as nuvens, iluminando os telhados dos edifícios envoltos em névoa. Esculpidas nas rochas e penduradas em vinhas grossas, as aldeias de mistéria são lar de um povo tão firme e misterioso quanto as cadeias de montanhas que eles chamam de lar. Desde o nascimento, eles aprendem a percorrer a paisagem íngreme, contando com sua própria força e agilidade para se deslocar de um prédio ao outro. Os jardins suspensos estão entre as falésias, uma explosão de verde em meio às pedras e rochas. As aldeias abrigam comunidades unidas, fundadas há muito tempo pelas grandes casas da mistéria. No entanto, o véu de neblina esconde uma riqueza de segredos, muito além daqueles das aldeias escondidas na encosta da montanha. Grão-mestres vagam pela terra com mistérios e lendas, doando seu tempo e sabedoria àqueles determinados o suficiente para procurá-los. Organizações secretas trabalham nos bastidores, garantindo a segurança do seu povo, enquanto clãs há muito tempo esquecidos se escondem daqueles que os viriam extintos. O mundo além das montanhas tem pouco interesse para o povo de mistério, que prefere levar uma vida simples na companhia de seus conterrâneos. Afastados das lutas e conflitos mesquinhos do mundo exterior, eles encontram satisfação na introspecção e na autodisciplina, treinando rigorosamente para fortalecer o corpo e aguçar a mente. Apesar das dificuldades de viver num lugar assim, os mistérianos argumentariam que a beleza e a tranquilidade de sua casa mais do que compensam qualquer inconveniente. Seu trabalho árduo e dedicação são recompensados com a experiência de viver em um dos ambientes mais bonitos de Hath. Entre as névoas A paisagem íngreme de mistério é em partes traiçoeira e tranquila. O sol atravessa as nuvens, iluminando a névoa em tons de branco e dourado, revelando as manchas de vegetação agarradas à íngreme face rochosa. Qualquer pessoa que não tenha nascido em mistério teria dificuldade para sobreviver em um ambiente tão inóspito, onde um passo errado pode fazer você cair nas rochas afiadas. As aldeias de mistério foram construídas em algumas das áreas mais inacessíveis de Hath, e quem aqui vive deve contar com a sua força e agilidade para viajar entre as montanhas. Correr em cordas suspensas e escalar penhascos. Pular plataformas são coisas naturais para o povo de mistério, que construiu suas vidas em torno desse ambiente único. Uma camada persistente de névoa cobre as aldeias de mistério, interrompida apenas por raios de luz solar que atravessam as nuvens. Ao amanhecer, a aldeia se agita, enquanto os mistérianos se levantam para iniciar suas tarefas diárias. Os agricultores começam a cuidar das hortas suspensas, cuidando das plantações de arroz e vegetais. Outros viajam até as águas, estendendo as suas redes para pescar. As pousadas abrem suas portas para o ar da manhã, as casas de chá começam a preparar a comida do dia e os alunos vão até o dojo para treinar. O povo de mistéria valoriza o trabalho árduo e a dedicação, características necessárias para sobreviver na paisagem implacável que chamam de lar. Rito de passagem. Segunda lenda, o ritual de passagem é realizado no único dia do ano em que o véu entre os mundos é mais tênue e o mundo dos espíritos está mais próximo do mundo dos vivos. O rito homenageia os mortos acolhendo os espíritos em casa e convidando-os a participar das celebrações. Quando a noite cai, todos os mistérianos vestem uma máscara cerimonial ornamentada que esconde seu rosto e torna os vivos indistinguíveis dos mortos. Lanternas são acesas e levadas ao céu, flutuando entre as estrelas, iluminando os dançarinos. As celebrações duram a noite toda e não terminam até o amanhecer, quando os espíritos retornam ao reino dos mortos. Barranco da Capa da Névoa. A casa ancestral de Sanjin, Mishkluakugulha uma extensa coleção de penhascos íngremes que cercam um lago natural. As cachoeiras dentro da ravina produzem uma espessa camada de névoa, que obscurece muitos dos edifícios que ficam no fundo. Muito abaixo, um riacho veloz atravessa a ravina, e o som da água corrente ecoa pelas paredes de pedra. Entre os penhascos. Aldeias e cidades ficam escondidas entre as montanhas, comunidades unidas que seguem tradições antigas. A paisagem traiçoeira esconde estas aldeias dos forasteiros, um espesso manto de neblina esconde os edifícios da vista. Casas individuais estão penduradas entre as falésias, suspensas por enormes redes de cordas que podem suportar o peso de aldeias inteiras. Edifícios comunitários maiores estão escavados na encosta da montanha, tabernas, estalagens, casas de chá, dojos, espaços para mercados e lojas. Cada aldeia nasceu de uma das grandes casas da mistéria, famílias antigas que podem traçar a sua linhagem através dos séculos. Os membros das famílias antigas vivem em conjuntos maiores de edifícios, construídos nos níveis mais altos da aldeia. Casas e pousadas O tamanho, escala e estilo de uma casa dependem inteiramente da família que reside nela e de sua posição na aldeia. Os membros da casa principal geralmente têm suas casas agrupadas, com um pequeno pátio para conectar os edifícios. As pousadas, no entanto, são muito maiores do que uma casa comum, conectando quartos separados com uma área comum maior que oferece um lugar para comer e socializar. Dojos e campos de treinamento Os campos de treinamento são construídos próximo ao centro de uma vila, pois o prédio é utilizado por toda a comunidade para a prática de combate e para manter sua força e agilidade. Um dojo, porém, é um local de treinamento formal e construído em uma área mais isolada para proporcionar um ambiente de treinamento tranquilo. Casas de chá Local onde as pessoas se reúnem após um dia de trabalho para conversar, socializar e tomar uma xícara de chá. As casas de chá podem ser encontradas construídas na face da rocha, suspensas na saliência de um penhasco ou, em aldeias próximas a lagos, construídas sobre a água. Postos de guarda Estes são essenciais para a comunicação entre as aldeias, servindo como um sistema de alerta precoce para ataques e outros perigos. As aldeias escondidas As montanhas íngremes e os penhascos irregulares de mistério impossibilitam os métodos tradicionais de construção, por isso o povo de mistério aprendeu a construir suas casas em conjunto com a paisagem traiçoeira. Os edifícios são suspensos por vinhas e cordas, construídos em postes de bambu ou esculpidos na própria encosta da montanha. Enquanto aldeias, vilas e cidades em outros lugares são construídas horizontalmente, muitas aldeias dentro de mistérias são construídas verticalmente, atravessando o espaço entre os picos mais altos e as ravinas abaixo. Alguns edifícios são até construídos sobre a própria água, apenas parcialmente ancorados nas laterais para subir e descer com o nível da água. As sete artes As sete artes abrangem todas as ocupações e funções dentro da mistéria. A educação para cada mistério ano começa com uma base em todas as sete, reduzindo lentamente o número de disciplinas à medida que a criança escolhe seu caminho. As sete artes fazem parte da cultura gerações, com curadoria de séculos de tradições e costumes. Através das sete artes, habilidades e práticas antigas foram preservadas, para que possam ser transmitidas às gerações futuras. Artes principais Há um foco particular nas artes principais, que incluem as lições fundamentais para um filho. Linguagem, agilidade e combate básico são extremamente importantes para qualquer pessoa que viva em mistéria e, portanto, as artes principais são uma área de foco durante a educação. Sinais A primeira arte, a arte dos sinais, compreende o estudo da língua e da cultura. Aqueles que estudam esta arte ajudam a registrar a história, compor poesias e canções e orientar as diversas cerimônias. Mão Esta arte é o estudo do combate básico. Embora alguns estudantes da mão possam estudar a arte do pardal ou a arte da serpente, muitos optam por continuar estudando a arte da mão, que contém uma grande variedade de artes marciais e técnicas de combate. A arte da mão é talvez uma das mais versáteis, fornecendo uma base não apenas no combate, mas no ensino aos jovens da importância da força e do equilíbrio, ambas habilidades fundamentais para viver entre as serras. Não se concentra exclusivamente no combate corpo a corpo, mas envolve uma série de técnicas e fundamentos que cobrem o básico da maioria dos estilos marciais. A arte da mão ensina técnicas de combate que podem ser usadas tanto para fins ofensivos quanto defensivos. A mão inclui estilos de combate armados e desarmados, embora o treinamento normalmente comece com os dois estilos marciais desarmados fundamentais, os golpes estão e a técnica feito. Os golpes estão são um sistema básico de ataque e defesa, que se concentra em chegar rapidamente perto de um oponente e travar o combate físico de corpo a corpo, ao mesmo tempo que protege os órgãos vitais do ninja. Enquanto isso, as técnicas feitas utilizam o jogo de pernas, que enfatiza a manutenção do equilíbrio por meio de uma linha central de força, permitindo ao aluno se ancorar e aplicar força a partir de qualquer posição. Os alunos que optam por treinar para o combate armado podem estudar múltiplas armas ou especializar-se apenas em uma. Ao lado dos vários tipos de espadas, as armas também podem incluir leques de metal, chamados gunsen, longos bastões conhecidas como bo, armas de cabo longo, como anajinata, um arco longo, uyumi, ou armas de três pontas conhecidas como sai. Pardal A arte do pardal é a arte da agilidade e do equilíbrio. Embora todos tenham treinamento básico na arte do pardal, os mestres dessa arte são um espetáculo para ser visto, abrindo caminho pelo campo de batalha com facilidade. Aqueles que treinam na arte do pardal praticam estilos marciais mais rápidos e graciosos, usando sua velocidade e agilidade a seu favor. Em vez de bloquear ou desarmar o adversário, eles passam pelas defesas do adversário, usando o seu próprio impulso contra eles. O mestre na arte do pardal pode desviar ataques e devolvê-los ao oponente como se estivessem desviando o fluxo de um riacho. Artes menores As artes menores, embora incluídas na educação básica de todas as crianças de mistéria, não são o foco principal das aulas diárias. Apesar disso, as artes menores ainda desempenham um papel vital. Serpente A arte da serpente abrange técnicas furtivas e de assassinato. Aqueles que estudam a arte da serpente são praticamente invisíveis, derrubando seus oponentes com uma precisão mortal. Os melhores alunos da serpente podem se esconder à vista de todos, usando o ambiente a seu favor, sendo capazes de navegar no meio da multidão sem nunca serem vistos. Terra A segunda arte menor, a arte da terra, abrange a fitoterapia, a agricultura e o cuidado da natureza. Aqueles que estudam esta arte ajudam não apenas no cultivo de alimentos, mas também fornecem ajuda às aldeias por meio de fitoterapia e cura. A vida dentro de mistérios seria quase impossível sem a sua agricultura única, cuidadosamente cultivada por estudantes da terra. Os jardins suspensos proporcionam um espaço para o cultivo de arroz, vegetais, ervas e outras plantas essenciais, todas necessárias para a sobrevivência de uma aldeia. A terceira arte, a arte da pedra, é composta por alvenaria e construção. Os estudantes da pedra trabalham na construção e manutenção de edifícios e são responsáveis, pela maneira única de mistério a construir em torno da paisagem. A pedra também abrange todas as formas de forjamento, ferraria e metalurgia, desde a formação de utensílios de mesa, talheres e panelas, até forjar e gravar armas. Por fim, a arte da pedra engloba algumas formas de marcenaria, como a criação de peças de mobiliário de maiores dimensões e a manutenção das diversas cordas e pontes que ligam as aldeias. Salgueiro A quarta arte, a arte do salgueiro, é o estudo das profissões de alfaiataria e tecelagem. Os estudantes são especialistas na criação de tecidos soltos e esvoaçantes pelos quais os mistérianos são conhecidos, e também ajudam a criar muitos outros aspectos do vestuário, como as máscaras elaboradas usadas em algumas cerimônias e festivais. Artes secretas Cada família importante e mistéria tem sua própria arte secreta, relacionada ao combate ou não. Embora algumas famílias possuam artes secretas em habilidades como tecer tecidos ou forjar armas, a maioria das famílias possui uma arte secreta para usar em batalha. Cada arte secreta está associada a uma casa diferente, e cada arte é ensinada apenas aos membros da família. Ensinar uma arte secreta a alguém de fora é considerado por muitos o pior tipo de traição possível. No entanto, as famílias não são as únicas que possuem artes secretas. Muitos grandes mestres são creditados por criarem sua própria arte secreta, algo que eles podem ocasionalmente ensinar a um estudante ou aprendiz. Ocasionalmente, um grão-mestre pode falecer sem ensinar sua arte secreta a ninguém, garantindo que sua arte morra junto com ele. Há muito tempo, uma mulher misteriosa desembarcou nas margens de mistéria. Ela veio de uma terra desconhecida, viajando de aldeia em aldeia. Essa jovem misteriosa raramente falava, ocasionalmente dando voz a uma pergunta ou envolvendo-se com alguém em uma discussão tranquila. Um dia, ela se deparou com um velho erugado sentado em um tronco, cuidadosamente arrumando suas mercadorias sobre um cobertor gasto. No chão diante dele havia cinco itens, um pedaço de rocha, um cristal escuro, um galho claro, uma flor vibrante e uma pequena bolsa. Olhando os itens, a mulher se viu atraída pela bolsa. Velho e desbotado, seus cordões estavam amarrados com um nó simples, escondendo o conteúdo de dentro. Curiosa, ela perguntou se ele sabia o que havia dentro e se ela poderia abri-lo. Silenciosamente, o velho balançou a cabeça. Após um momento de deliberação, a mulher tirou um anel do dedo, uma aliança de prata aparentemente simples. Seria este um comércio justo? O velho apenas sorriu em resposta, oferecendo um pequeno aceno de cabeça. Agradecendo, ela lhe passou o anel, pegando a bolsa em troca. A mulher continuou suas viagens, mudando-se de aldeia em aldeia. Durante meses, ela viajou por mistéria, aparentemente procurando por algo, mas nunca encontrando o que procurava. Finalmente, ela se deparou com uma cordilheira íngreme, descendo cuidadosamente a encosta rochosa. No topo de uma pequena colina, ela olhou para um vale ondulado e tirou a bolsa pela qual havia negociado há muito tempo. Da bolsa, a mulher retirou uma única semente pálida. Ela plantou com as próprias mãos, regando e cuidando da pequenina muda que brotou. A muda cresceu lentamente até se tornar uma linda cerejeira, brilhante e alegre em seu lugar no alto, olhando para a aldeia que começava a tomar forma abaixo. A senhora Icaru, que já foi uma estranha misteriosa, adotou um nome em homenagem à árvore que agora cuidava de sua casa. A casa das flores floresceu sob sua orientação cuidadosa, crescendo de uma pequena vila para uma casa digna de seu fundador. Muito depois de a senhora dar seu último suspiro, o clã Icaru continuaria a crescer, prosperando sob os galhos da cerejeira. A Guilda do Grão Mestre A Guilda dos Grão Mestres não é uma organização, mas uma coleção de indivíduos com domínios sobre suas respectivas artes. Os requisitos exatos e o processo de seleção estão envoltos em mistério, mas o legado da guilda é bem conhecido, pois eles trabalham para promover as sete artes e melhorar as aldeias da região. Balanças de Aui Uma organização de espiões e assassinos, conhecida apenas pelo símbolo que deixam para trás. Os membros da escala de Aui raramente são vistos, espreitando nas brumas enquanto vigiam o povo de mistéria, protegendo sua casa de ameaças potenciais. Xi, o barqueiro cego Aqueles que viajam muitas vezes se perdem nas brumas, que ficam mais densas à medida que você sobe a montanha. Eventualmente, essas almas perdidas chegam diante de um rio largo, de frente para um amplo penhasco. Fora da névoa, um velho pequeno e enrugado aparecerá, seus olhos brancos como a lua quase brilhando enquanto ele rema em seu barco de palha-rio abaixo. Aqueles que aceitam sua oferta de ajuda despertam misteriosamente as margens de um riacho suave, no topo da montanha, com pouca lembrança de como chegaram. O oráculo, Val diz. Uma mulher viaja pela cordilheira milesiana, no espaço entre mistéria e as terras além. Ocasionalmente, alguém pode procurá-la, em busca de respostas e da oportunidade de olhar para o seu próprio futuro. Aqueles que conseguem regressar, voltam de olhos arregalados, desejando ter ouvido o seu aviso pois poucos dos que veem o seu futuro ficam satisfeitos com o que encontram. Grão Mestre Zhao Ao amanhecer, quando a luz do sol começa a brilhar através do espesso manto de névoa, o Grão Mestre Zhao aparece em uma vila para começar seu dia de trabalho. Aldeias afirmam ter sido visitadas por este homem, alto e esguio por trás de suas vestes claras, curando os doentes e consertando edifícios. Cada aldeia que ele visita experimenta uma mudança na sorte, à medida que suas colheitas florescem e as pessoas prosperam. Os Guardiões das Sete Artes Uma guilda de instrutores e acadêmicos com estreitas afiliações à Guilda dos Grão Mestres Devido à sua forte presença e nobre causa de promoção do aprendizado e do progresso, os Guardiões são muito amados e reverenciados. Quase todos os instrutores são treinados pelos Guardiões das Sete Artes. Ocasionalmente, um Guardião pode contratar um aprendiz, um jovem estudante. Com o tempo, o aprendiz será treinado para assumir a posição do Guardião como professor e preservar suas técnicas e habilidades únicas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL